E hoje, governos e manifestantes de Brasília se reuniram para discutir sobre os protestos ocorridos no último sábado, dia da abertura da Copa das Confederações. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, concedeu coletiva após o encontro. O repórter Ricardo Carandina tem pra gente os detalhes ao vivo. Boa noite, Carandina. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. O ministro Gilberto Carvalho se reuniu com manifestantes que participaram, com representantes de movimentos sociais que participaram aqui em Brasília, de manifestações contra a realização da Copa do Mundo no Brasil. Os manifestantes atenderam a um convite do ministro Gilberto Carvalho, que no sábado conversou com eles durante o protesto realizado aqui na Esplanada dos Ministérios. O ministro disse que o governo quer abrir um canal de diálogo com o movimento social para ouvir reivindicações. E lamentou o ocorrido no sábado, quando manifestantes ficaram feridos depois de confronto com a polícia militar no Distrito Federal. Gilberto Carvalho disse também que a posição do governo vai ser sempre de fazer obedecer a lei, mas sempre com negociação. Nós dissemos para eles o seguinte. O papel de vocês, que se sentem em vanguarda do ponto de vista da criação de novas políticas, de novas propostas, é trabalhar nessa perspectiva. E o nosso papel é garantir, naturalmente, a democracia, os direitos democráticos, para maiorias e para minorias. Então, toda vez que houver ações que eles considerem legítimas, mas que criem problemas para a maioria, é papel do Estado tratar de resolver esses conflitos. Nós não vamos nos furtar o papel de assegurar a lei e a ordem. Agora, podemos fazê-lo e queremos fazê-lo sempre que possível, de maneira pacífica, de maneira negociada, ainda que com todas as tensões. Bem, e no Rio de Janeiro, o ministro Aldo Rebelo, ministro do Esporte, Aldo Rebelo, também falou sobre as manifestações. Realizar a Copa das Confederações é um desafio que o país tomou quando apresentou-se como candidato diante de outros países que também poderiam acolher a Copa do Mundo e a Copa das Confederações. O Brasil, portanto, tem a responsabilidade diante do mundo de organizar, de realizar em plena segurança o evento sob sua responsabilidade. E é isso que nós vamos fazer. O direito à manifestação é um direito democrático no país, que será assegurado. Mas entre esses direitos não está o de ameaçar a realização de nenhum evento, nem aqui e nem no mundo. E agora há pouco, a ministra da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Helena Chagas, disse que a presidenta Dilma Rousseff considera que as manifestações pacíficas são legítimas e próprias da democracia e que é próprio dos jovens se manifestarem.